Mauro, vamos falar da diplomação na última segunda-feira do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice-geral do Alckmin, uma plateia presente no Tribunal Superior Eleitoral e muita emoção nos discursos. Mas um detalhe que chamou muita atenção, Mauro, a ênfase e o reforço da defesa do Estado Democrático de Direito e da Democracia. Sim, sem dúvida. Nós podemos dizer que aquele momento da diplomação representou um passo muito relevante no resgate do ambiente democrático em nosso país. Não foi apenas a conclusão do processo eleitoral que de tempos em tempos acontece em nosso país. Foi, provavelmente, o início de uma importantíssima virada de página em que não apenas os paradigmas da convivência democrática, do respeito aos direitos humanos e da preservação e integridade do ambiente político em nosso país, mas também um passo gigantesco para que a imensa dívida social que o Estado brasileiro tem, sobretudo com aqueles mais necessitados da população, comece a ser superada. Exatamente. Na verdade, nesse momento, houve uma representação, os presentes nesse momento, que é o início de tomada de posse dessa chapa ganhadora da eleição da presidência da República, havia bastante representação das instituições todas do nosso país. Gostaria que o senhor comentasse isso, qual a importância dessas representações, dessas pessoas representando essas instituições ali naquele momento da diplomação. Faz sentido a sua indagação, Ana Rosa, porque ao longo dos últimos anos, sobretudo de 2016 para cá, e ainda de maneira mais contundente, ao longo do governo Bolsonaro, as instituições tiveram a sua atuação subvertida. Elas deixaram de funcionar como instituições de Estado e passaram a funcionar como braços políticos dos eventuais ocupantes do poder. Ou seja, aquilo que muitas vezes nós sintetizamos na expressão República, ou seja, governo para todos, governo no interesse público e não no interesse privado, esse conceito de República sofreu um grande retrocesso. Então, ao longo desse período que nós nos reportamos, sobretudo no governo Bolsonaro, mas também no período em que chefiava o governo Michel Temer, após o afastamento farsesco da presidenta Dilma Rousseff, em 2016, as instituições de Estado passaram a atuar de maneira subversiva a seus próprios princípios. Ou seja, o Ministério da Educação passou a militar contra a educação, o Ministério da Saúde, surpreendentemente, não cumpria aqueles desígnios que a ciência determinava, sobretudo no período da pandemia. O Ministério do Meio Ambiente parou de fiscalizar os danos e a grave ameaça ao meio ambiente em nosso país e assim por diante. Então, chegou o momento em que as instituições precisam ser resgatadas. Então, a presença de representantes, não só dos tribunais, dos tribunais superiores, do STF, do Tribunal de Contas da União ali, mas também representantes de várias carreiras, carreiras jurídicas, carreiras de Estado, ansiosos por resgatar a trilha de constitucionalidade da atuação do Estado brasileiro. Isso foi marcante naquele momento magno que foi a diplomação do presidente Lula. Mauro, essa informação que você traz é muito importante, porque ao longo das eleições, quando havia as diplomações, era uma ocasião protocolar, digamos assim. Mas, nesse caso, por tudo que o país passou ao longo desses últimos quatro anos, foi muito simbólico a presença de todas essas autoridades que você falou, mas da importância de muitas pessoas se fazerem presente nessa diplomação. E eu queria que você também falasse para os nossos telespectadores e ouvintes aqui da Rádio Brasil Atual, os telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, Mauro, você que esteve presente, de como que foi presenciar essa diplomação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, através do seu depoimento, Mauro? De fato, creio que, assim como todos os presentes, eu também fui contaminado pela emoção e por um sentimento que, não só de emoção, mas de que estávamos ali vivendo um momento histórico. E não é difícil ter essa percepção quando nós estamos num evento em que participa e que discursa o presidente Lula. Todos nos recordamos há 20 anos, quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez, em que ele mencionou que ele não tinha tido a oportunidade de ter um diploma universitário e que o diploma que ele ali recebia era simbólico de uma conquista do povo brasileiro, do empoderamento do povo brasileiro. Ele repete agora, em 2022, essa lembrança e um momento de grande emoção em que a voz do presidente Lula embarga, ele interrompe o discurso, é aplaudido de pé por todos os presentes, porque efetivamente havia ali a percepção de um momento de características históricas, não um momento meramente protocolar. E eu diria, Cosmo, que nós tivemos, além disso, a conclusão de um processo eleitoral muito bem conduzido pela justiça eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral. O presidente Alexandre de Moraes utilizou a palavra, o ministro Alexandre de Moraes, trouxe um resgate, uma memória de todas as dificuldades enfrentadas pelo tribunal e superadas pelo tribunal para que houvesse eleições que, de fato, permitissem a legítima expressão do povo brasileiro. Nós sabemos que boa parte dos recursos das instituições de Estado, do poder das instituições de Estado, foi utilizado de maneira anômala para inverter o resultado eleitoral. Utilização de verbas públicas com finalidade eleitoral pelo governo Bolsonaro, utilização de instituições como a Polícia Rodoviária Federal para bloquear o transporte de eleitores, o acesso dos eleitores às urnas eleitorais. Tudo isso aconteceu e isso vai ser apurado e os responsáveis serão punidos. Mas, ainda assim, é um grande feito que, na vigência de um governo antidemocrático, abertamente mobilizador do fascismo, nós tenhamos chegado ao final de um processo eleitoral que inicia uma virada de página em nosso país, a superação de um momento verdadeiramente lastimável e que deverá contar necessariamente com a responsabilização de todas as transgressões legais, de todos os crimes praticados pelos atuais ocupantes do poder, inclusive durante o período eleitoral. Agora, uma coisa que você coloca, Maura, é muito importante que esse momento da diplomação, como o Cosmo colocou anteriormente, nos outros anos, não tinha essa divulgação, não tinha essa reverberância na comunicação, porque era algo protocolar, finaliza em definitivo o processo eleitoral. E daqui para frente, há ainda 14 dias de governo Bolsonaro, ele é responsável por esse cargo até o dia 31 de dezembro, mas, de fato, o que acontece é, está tudo caminhando e pronto, preparado para que dia 1º de janeiro, Lula e Alckmin sejam empossados, de fato, e Lula receba a faixa lá em Brasília. Então, de fato, como depois da eleição já não havia espaço para se questionar a eleição, agora é muito menos, né? Não tenho a menor dúvida, o calendário eleitoral foi cumprido, o calendário da diplomação, que é a formalização do resultado das eleições, ele também foi observado e aí teremos a posse, normalmente, a atuação responsável de homens públicos, como Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, ela, nesse momento, ocupa esse vácuo de poder que, de uma maneira completamente desarrasada, vem sendo produzido, não só pelo presidente Bolsonaro, mas por vários dos seus auxiliares. Hoje, o governo se abstém de tomar medidas que são essenciais para o povo brasileiro. Aliás, ao longo desses quatro anos, essa foi a tônica do governo. Isso ficou agora mais evidente, porque mesmo havendo um governo de transição ou uma transição governamental, eu tenho feito parte desse trabalho de transição, como relator do Grupo de Trabalho de Transparência, Integridade e Controle, mesmo sendo uma mera transição, por assim dizer, já está sendo muitíssimo importante e ocupando esse espaço vazio que a irresponsabilidade dos atuais governantes produz em nosso país. Então, eu quero dizer que o sentimento aqui em Brasília e no Brasil inteiro é um sentimento justamente de ansiedade, de expectativa, para que, afinal, voltemos a ter governo. Então, não se trata apenas de empossar os próximos governantes, é, na verdade, fazer com que esses governantes comecem a ter plenas condições para implementar a governabilidade e o cumprimento dos desígnios constitucionais das instituições de Estado, algo que veio sendo corroído ao longo desses quatro anos, o que causou inúmeros prejuízos à população brasileira, inclusive em questões essenciais como assistência à saúde, e isso teve um custo muito elevado em vidas humanas. Mauro, você está em Brasília, traz para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, como é que está a expectativa para a posse especificamente? A gente já sabe que será uma das maiores presenças de chefes de Estado mundiais que estarão no evento em 1º de janeiro. Você que está aí no foco, no centro da capital federal, fala para a gente qual é a expectativa, como é que está o clima por aí? O clima é justamente de contagem regressiva, Cosmo, para uma grande festa popular, uma festa popular de reconquista dos espaços de governo, do futuro, da esperança em nosso país. E você traz uma questão também muito curiosa, porque ao longo desses últimos anos, o Brasil também se alienou das relações internacionais, ou seja, o Brasil passou a ser tratado internacionalmente como um párea do ponto de vista diplomático e não apenas por força de uma incapacidade de dar cabo das tradições que a diplomacia brasileira sempre teve, mas porque o Brasil deu as costas aos compromissos diplomáticos que sempre manteveu, a sua posição de destaque, a sua posição de protagonismo entre determinado bloco de países, de maneira independente, o Brasil passou a ter uma política externa absolutamente disparatada, subserviente e omissa. Então, isso também vai ser recuperado. Além de ser uma festa popular aqui em Brasília que realmente contagia todos nós e muita gente vai celebrar, nós temos também a expectativa de que os representantes diplomáticos, os representantes dos governos estrangeiros virão para celebrar o retorno do Brasil à cena internacional. Obrigado.